Alô, chega aí meu filho, chega aí, vem cá, fala a verdade aqui ó, peraí, fala a verdade aqui, estamos aqui gravando, fala a verdade, quantos homens você já teve antes de mim, pode falar, fala a verdade que você sabe que a galera sabe que a gente é um casal verdadeiro, entendeu? Começamos a casar verdadeiro, fala Nana, quantos homens você já teve antes de mim, pode falar, eu vou ficar com raiva não, não tem nada a ver, Nana, eu estou perguntando quantos homens você já teve antes de mim, calma, eu estou contando, merda, tenha paciência.